Eu estou aqui com um sachê de ketchup normal que é para mostrar para vocês a forma correta de se abrir sachês de ketchup, de maionese, mostarda porque tem muita gente que tem dificuldade tenta com a unha, tenta com o dente e não consegue de jeito nenhum abrir o ketchup então hoje eu vou mostrar aqui para vocês a forma correta mais fácil do que você imagina de se abrir um sachê de ketchup como esse aqui beleza? vamos lá? bom, o primeiro passo é o seguinte bom, o primeiro passo é o seguinte